Eita, prelo, o cara constrói. A gente também. Fala aí, meus queridos, aqui quem fala é o Réu João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo de Fortnite. Mano, lembrando que aqui agora é um canal onde eu e a minha namorada, Laurinha, vamos estar postando vídeo pra vocês. Olha a mãozinha dela. E ela vai estar postando GTA RP junto comigo. A gente vai estar postando Fortnite e vão ter outros jogos. Enfim, vai ter dia que vai ter GTA, tem dia que vai ter Fortnite. Enfim, mano, tudo pra fazer conteúdo pra vocês. E, velho, já se inscreve, deixa o like, se inscreve no canal dela também de Minecraft. Tá aí na descrição, né, mano? E, gente, é o seguinte. Pra quem não sabe, eu tenho esse negocinho aqui, ó. Essa beleza que tá um pouco sujo. Isso aqui é um Final Mouse Ultralight 2. Eu comprei ele faz um tempo. Quando eu comprei, eu parei de jogar Fortnite. E eu nunca testei. Não sei. Tanto que o vídeo anterior, eu até guardei o mouse. Ele tava... Ah, não, tá aqui, ó. Eu tava jogando com esse mouse, que é o meu mouse antigo, que é um Pulse Fire. E, velho, é muito mais pesado. Tipo assim... Segura esse, amor. Você segurou agora. Pega esse. E, tipo assim, mano, eu não sei como é que vai ser, se faz muita diferença, se é bom, se não é. Enfim, a gente vai jogar hoje na partida. Vamos testar. Laurinha vai lá pro PCL, ela vai ver se bora. Tá malita. Manda-lhe, manda-lhe. Amorzito. Ixi, mandou do Pança no Grubi? Então, bora. E aí, meu pipalado? Sim. Vai meter bala? Não. Vai construir? Não. Ih, tá indo bastante gente pra casa. Ai, relaxa, amor. Ó, ó, meu Pocotó. Você gostou dessas adeltas, amor? Cadê? Aqui, ó, eu de cavalinho, lupa-lupa. Não tô te vendo. Ah, tá, tá, tá. O que é isso? Parece um unicórnio, uma lhama, sei lá. Bom, gente... Vou sair aqui, ó. Bom, gente, tô finalmente com o Final Mouse, né? Porque, meu, meio que o outro vídeo eu não joguei com ele. É, eu segurei, coloquei o mouse antigo... Eita, Laura, que é onde tem gente lá. Tô indo aí, amor. Tem que vir, porque eu não mato. Lógico que mata. Mas não tô ouvindo ninguém aqui. Ah, mas eu vi gente caindo por aqui. Ai, tô ouvindo. Isso aí, pega dos barril, né? Você tem alguma arma? Não. Pega aqui, então. Tem o Donny Baú aqui, hein? Ó a globinha aí. Ó, eu tô ouvindo alguma coisa. Já tomei globinha, já. Bom, mas vamos ver qual vai ser da true, rapaziada. Porque, mano, eu de verdade, eu nunca joguei Fortnite usando... Tem 12? Tenho. Ah, pega também. Eu nunca joguei Fortnite usando o Final Mouse. Quando eu gravei aquela primeira partida, eu falei, mano, eu vou jogar com o mouse antigo. Mas você confundiu, não caiu ninguém aqui, não. Ô, louco, eu vi, deve tá mais pra lá. E, então, eu peguei e tô de Final Mouse. Eu quero ver se realmente vai fazer a diferença. Se é lá aquelas coisas. Uma coisa que eu senti é que, tipo assim, realmente, mano, ele é muito mais leve. Tipo, não é pouco, não. É muito mais leve, amor. É que, comparado ao seu mouse antigo, ele realmente é... Tô me atirando. Aonde? É... 285. Aqui, ó. Aqui, amor. Eita, primo. O cara constrói. A gente também. Matei. Amor, tem outro aqui, ó. Vai, amor. Só hora de brilhar. Na granadinha. Vai, amor. Eu não construo, amor. Eu deixei ele miado. Eu não consigo. Ha, ha, que ódio. Por que é que você não matou? Por que eu deixei pra você matar? Eu não quero matar. Essa não é minha função. Qual que é a sua função? É só fazer peso. Que isso, amor. Mas, gente, uma coisa que é fato. Eu, por exemplo, eu... Tipo assim, o meu mouse... Ó, amor. Agora tem que gastar todas as coisas. É, é só pegar nos baúsão lá. Ó, tem um negócio aqui pra te deixar full. Chega na base. Então, tipo assim, basicamente, gente, era muito, tipo assim... Eu pegava o mouse da Laura... O meu eu já achava que era pesado, né? Mas o da Laura, amor. Vem cá, deixa eu te curar. O meu eu já achava pesado em comparação ao Final Maus. Mas o da Laura é mais pesado ainda. O da Laura é um transforme, né, amor? Sobrou o Globinho, hein? Sim. E Globão? Não, não é pra você me dropar. Ué, você pediu? Não, eu só perguntei porque eu tava levando o Globinho. Leva os Globão aqui, ó. Partiu? Vamos embora? Eu queria uma... Ah, que ódio. O que que tu querias? Já achei, já achei. Nossa, eu tô de famas. Quer a M4? Não, precisa não. Pega aí. Tá sem bala o Zé do Pangaré. Ai, mas agora é o fluxo, rapaziada. É o torro. Vamos pra safe. Vamos, vamos, vamos. Você acha que faz muita diferença, amor? Pra mim, não. Eu jogo ruim pros dois. Isso, amor. É que a maioria do pessoal, que é pro player, eles pegaram e começaram a jogar com esse mouse, né? Amor, a safe é pra cá. Eu sei. E daí eu acabei tendo a oportunidade de comprar mais barato e acabei comprando. Ele é um mouse minúsculo. A Laura falou que era um filhotinho quando ela jogou pela primeira vez. Nossa, eu achei ele muito pequeno. E até me incomodou um pouco ele ser tão pequena assim. Tipo, é que eu e o João Paulo, assim, somos duas pessoas muito grandes. Eu sou alta, então eu tenho a mão grande. Então eu não gosto de mouse muito pequenininho, que a mão tem que ficar meio engruvinhadinha, assim. Eu fui no mousezão. Mas cada um tem seu gosto. Então, eu achei que eu... Eu não sabia que ele era tão pequeno. Isso aí, eu não vou negar. Mas não foi algo que eu achei ruim. Amor, foi você que explodiu aí? Não. Gente, de barco. Aí atrás de você. Não. É você que tá atirando? Eles tão aqui, ó. Eu deixei na vida um. Cadê? Tá aí em cima. Ai, tem dois. Eu sei que era só um. Cadê ele? Batei. Que isso, amor? Que susto. Amor, a marmita chegou. Ora, nunca mais. Não morreu. E parou bem na safe. Sim. Gente, eu acabei de sair correndo porque o cara veio entregar comida. E, amor, você não acredita? Que debochado. O quê? Ele amarrou a comida no portão e foi embora. Não acredito. Sério? Deixou amarrado? Eu acho que demorou muito. Se alguém passar lá e pega... O João Paulo falou assim, não, eu vou ouvir. Vou deixar a porta aberta aqui pra ouvir. Não, mas não ouvi. Ó, tem bausetes. Você tá precisando de kit full? Não, mas eu posso levar, tem espaço. Vamos embora. Metendo a dona e tirou o lesa. Ó, um cara ali embaixo, amor. Onde? Lá embaixo, na água. Mas não pula, não. Vamos matar ele aqui por cima. Ó lá, tem um outro ali, ó. É um na frente e um atrás. Espera, espera o melhor momento. Uhum. Ó lá. Putz, eu sou muito vesga, velho. Onde é o cara? Ah! Tirei 32. Matei. Uuuh! Tô, 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 tô. Uuuh, tá atirando. 31, dois shirly. Uhum! Tchê, tchê, tchê. Senhora, achei que a gente ia falecer. Ih, é safe. A safe. Matou, morreu, morreu, matou. Nossa, eu tô muito enferrujado, amor. Parece que você tava melhor que outro mouse. Pois é. Você pegou o glubão daqui? Peguei. Tem uma snipa roxa aqui, não sei se você viu. Não, isso aí é a aug. Eu tenho dourada. Isso é tipo... O que é a aug? É tipo a escarda famas, entendeu? Tipo a famas dourada. Putz, eu esqueci da safe e fiquei aqui. Nossa senhora, eu tô perdido. Ah, dá pra gente pegar o rio aqui, ó. Meter do doninado. Ah, não, a safe já tá aqui, amor. Ih, tem um cara ali. E eu tô... Sobe no mato aqui, ó. O que é isso? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra tu aqui. Eu tenho kit full. Ah, tem? Caramba, o cara tá ali, amor. Sim, eu tô metendo um rajadão nele. Ai, tem um cara aqui. Matei. Aonde que tem outro? Aqui. Cara, tem muito item. Matei. Isso! Tem muito item, João Paulo. Vamos lá, amor. Eu matei tudo. Eu tô pegando bala aqui, ó. Tem bazuca. Essa skin da arma dourada é muito bonita. Você gostou? Nossa, você não gostou, não? Ah, não sei. Nossa, eu não sei qual... Ó, blubinho. Ó, tem shieldão aqui, se tu quiser. Doze roxa, Scar. Quer Scar? Que é. Nossa, silenciado é o torro. Ó, doze roxa. Não, já tenho, já. Se quiser, pode levar. Vamos, mozinho! Levo dois shield ou três kit-fu? Shield. Ó, tem uns caras aqui, ó. Ai, vou pular do contrário, véi! Já sobe no marto. Nossa, errei o tiro. Amor, não. Agora é na hora de atirar, não, meu filho. Ele tava... Ele tava andando reto. Ele usou miranha. Derrubei. Mano, essa arma, ela estronda o ouvido. Ai, o cara me acertou lá de longe, véi. Qual, cara? Ah, lá em cima, ó. Ali. Lá mesmo. Amor, safe. Sim, sim. Você trouxe shieldão ou kit-fu? Shieldão. Ok. Aqui não é safe ainda, tá? Eu sei. Nossa, tem 15 pessoas ainda. Que isso? Amor, somente do esconde. Do dono esconde aqui. Tá. Fechou? Lá em cima. Ele tá de sniper. Não fica chungando muito, não. Putz, eu sei. Fechou. É pra ele, eu acho. Tem dois contra ele, ó. Só não fica parado, amor. Dá umas andadinhas. Ele caiu aqui, ó. Vamos pra próxima. Matei. Matou? Que isso, morra. Iu. Vamos lá pegar o material dele. Eita lasqueira. Misericórdia. Ele tem uma iranha. Pega uma iranha pra eu usar ali embaixo. Eu não. Não curte? Você não vou saber usar isso aí, não. Você se prendeu aí embaixo? Cadê o resto do povo? Tem lá pra esquerda. Eita, snarpezeira. Ah, aqui, ó. Tirei 150 do maluco lá. 30. 29 no shield. Derrubei um. Finalizei. O outro tá lá meadaço. Matei. Boa. Só falta aqui, amor, ó. Safe, 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 safe. Vem pra cá. Aqui? Eita, amor. Eita, amor. Matei um. Tem dois lá, tá? Tem gente aqui? Tem gente aí, amor? Aqui tem. Molhou. Aqui, amor. Só falta esses. Calma aí. Deixa eu carregar minhas armas. Quanto você matou, amor? Um. Eu matei 13. Caramba. É. Tô só o toro. Eles vão ter que sair de lá. Vão. Vem pro pai. Olha lá. Ai, bazuca. Nossa, aquele lá tá na melda. Bazuca. Vamos ver se a sniper do pai tá afiada. Não. Estourei shield de um lá. Matei um. Boa. Só falta aquele ali. Ih, errei o tiro. Ih, tá construindo o ferro, amor. Amor, você matou três. Quatro? Quantos você matou? Três. Não, dois. Não sei. Onde eu vejo quantos eu matei? Ah, estatísticas da partida. Estatísticas da partida. Eliminações. Matei três. É. Amor, eu senti bastante diferença. Não vou mentir, não. É bem melhor. Bem melhor? Muito melhor. Ah, eu tenho que comprar um Phenomals, então. Vixe, Maria. Mas o problema é que tem que se acostumar, né? Porque, tipo assim, eu não tô acostumado. Eu não tô jogando Fortnite com frequência. Mas, mano, a partida foi boa. Foi urro. Foi da hora. E, velho, se você gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho